Quando você tem uma empresa, você só sobrevive quando você tem clientes. Só que muitos empresários consideram o cliente um problema. Tipo, nossa, cliente só me traz dor de cabeça. Então, muito cuidado com esse pensamento, porque você depende dos seus clientes. E o seu objetivo, são dois objetivos, na verdade. O primeiro objetivo é o lucro. Você tem que ter lucro, lógico. E o segundo objetivo, não necessariamente nessa ordem, é você ter satisfação de cliente. Ou seja, você transformar clientes em fãs. Você fazer com que eles falem de você para o mundo. Você fazer com que eles defendam você quando alguém fala mal da sua empresa. Fazer com que eles comprem de você recorrentemente, porque você é a melhor empresa para eles. Só que, como é que você muda esse mindset de que cliente é problema para eu preciso transformar os meus clientes nos meus fãs? Considerando que os seus clientes são investidores da sua empresa. E é exatamente isso. O que é um investidor? É aquela pessoa que aporta dinheiro na sua empresa para que a sua empresa cresça e consiga ter um serviço melhor, um produto melhor. O teu cliente, ele é um investidor da sua empresa. Ele aporta dinheiro na sua empresa. E quanto mais dinheiro ele aporta, mais investidor ele é. O que você faria com um investidor da sua empresa? Imagina que eu chegue na sua empresa e eu falo o seguinte, olha, eu vou investir aqui na sua empresa 10 milhões de reais. Eu vou investir 10 milhões de reais. Aqui, vou investir. Pronto. E para quê? Para você crescer, porque aí depois eu vendo a minha parte, sei lá, mas eu sou um investidor. Eu tenho certeza que você vai me tratar bem, porque eu sou o cara que investiu 10 milhões de reais na sua empresa. Agora, o teu cliente, ele investe dinheiro também. E o quão bem você trata esse investidor, que você chama de cliente? Na realidade, quanto mais ele aporta dinheiro na sua empresa, mais cliente ele se torna, mais investidor ele se torna. E obviamente que você tem que olhar de maneira muito precisa para esse grupo de clientes, os teus clientes. Só que é lógico que você, o que você vai fazer é dividir os seus clientes em diversas camadas. Então, tem a camada que aporta pouco dinheiro, tem aquela pessoa que comprou uma vez o teu produto ou o teu serviço mais barato. Tem aquela camada que aporta uma quantidade razoável de dinheiro e tem aquela camada lá em cima que aporta muito dinheiro. Ele compra sempre de você, é o teu cliente recorrente. Se você já me ouviu falar de oito públicos, você sabe que tem o cliente recorrente, aquele que comprou duas vezes ou mais de você. Esse cliente recorrente, você tem que tratar ele muito bem. E uma dica, trate o seu cliente recorrente melhor do que você trata o desconhecido ou o seu quase cliente. Aquela pessoa que não comprou de você ainda, ou o contato. Então, existem dois grandes grupos de pessoas, uma vez que você tem uma empresa. Quem é seu cliente e quem não é seu cliente. Trate o seu cliente melhor do que quem não é seu cliente. E muitas empresas invertem isso. Elas fazem um esforço brutal para conseguir o cliente. E depois que consegue o cliente, abandona o cara. Não, cara. Está errado. Você tem que tratar o seu cliente muito melhor do que quem não é seu cliente. Por quê? Porque esse cara, o teu cliente, ele já é o teu investidor. Ele já aporta dinheiro na sua empresa. Ele já passou da barreira de, será que essa empresa é confiável? Ele foi lá e comprou. Ele confiou em você. Você tem que tratar muito bem. E tratar muito bem é você dar brinde. É você mandar parabéns no aniversário dele. É você, se você for lançar um produto, um serviço novo, primeiro você fala com os seus clientes, para depois você falar com o restante. A tua equipe de pós-venda, a tua equipe de CS, Customer Success, a tua equipe de relacionamento, executivo de contas da sua empresa, tem que ser um cara que recebe mais, inclusive, do que o teu profissional de vendas. Ele tem que se dedicar mais a menos clientes. O teu profissional de vendas, talvez, que vende para o desconhecido, que vende para alguém comprar pela primeira vez de você, talvez ele atenda 200 pessoas por mês. O teu cliente tem que ser atendido, ou o teu executivo de contas, o teu CS, o teu pós-vendas, você tem que atender 30 pessoas, talvez. Se um atende 200, o outro tem que atender 30, 40, 50, para se dedicar a cada um. Então, é assim que você vai aumentar a sua receita dentro dos seus próprios clientes. Esse é o segredo da lucratividade. Você aumentar a sua receita dentro dos seus próprios clientes, ao invés de você sempre tentar pegar receita de fora e ficar colocando para dentro. Não. Tem muito dinheiro dentro da sua base de clientes. Muito dinheiro. E com um atrito na venda muito menor. Quando você tenta convencer alguém que não conhece você a comprar de você, você tem que fazer um esforço sobre-humano para você suar a camisa, para você convencer que você vai entregar o produto, que você é um cara legal. Quando você faz uma venda para quem já é seu cliente, você não tem que ficar convencendo que você vai entregar. Você já entregou. Você vai entregar de novo. Lógico. O atrito na venda é muito menor. Só que o atrito na venda é muito menor. E se esse cara já é seu cliente, ele confia mais em você logo, ele compra produtos com um ticket médio maior. Atrito menor, ou seja, custo da venda e ticket maior, o que você recebe. E o desconhecido, quem não é seu cliente? Atrito na venda grande, você custa para fazer aquela venda e ticket médio menor. Por que ticket médio menor? Porque ele não confia em você. Então ele vai tender a comprar do seu produto mais barato. Ao invés de você se dedicar a esse cliente, a esse público que tem um atrito grande e ticket baixo, você tem que se dedicar muito mais àquele que tem atrito na venda baixo e ticket médio alto. É por isso que o teu cliente é o teu investidor. Agora, depende de você cuidar desse investidor. Depende de você mostrar para ele que você tem mais a oferecer. E o que você oferece? Produtos ou serviços que vão ajudá-lo na jornada dele. Na jornada de emagrecimento dele. Na jornada de comprar uma casa própria dele. Na jornada de entender mais sobre um determinado assunto. Na jornada dele. Na jornada de conseguir fazer uma viagem melhor. Então, você tem que pensar o seguinte. Como que eu consigo ajudar o meu cliente dentro da jornada dele? Ou seja, você gera mais valor para ele. Você entra mais na cadeia de compra dele. Como que eu consigo ajudar mais ele a sair desse ponto A e chegar até o ponto B dele? Talvez você esteja indo só um pouquinho dessa jornada. O que você consegue oferecer para ele? Para ele ir mais longe na jornada dele. Então, o que você vai fazer é mostrar para ele que você pode ajudá-lo a chegar mais longe. Mais rápido. Com melhor qualidade. E é isso. Com menos estresse. E é isso que vai fazer você vender mais produtos ou serviços para os seus clientes. Não ficar tentando vender o tempo todo só para os não clientes. Para os desconhecidos. Para quem não é seu cliente ainda. Mas você vai falar para mim. Os Conrado. Eu preciso aumentar a quantidade de clientes. Tudo bem? Você vai vender sempre para quem não te conhece. Lógico. Senão você não aumenta o que a gente chama da boca do funil de vendas. Você tem que vender aqui também. Só que cuidado para você não colocar foco só nas pessoas que não compraram de você ainda e esquecer quem já comprou de você. Toda empresa tem três grandes pilares de geração de receita, de caixa. Não só de receita, mas de caixa. Que é o que sobra no seu caixa da empresa. O primeiro pilar é marketing. O segundo pilar é vendas. O terceiro pilar é pós-vendas. Marketing é tudo o que acontece antes da venda começar. Antes da venda começar. Vou definir assim porque é mais fácil. Vendas é a venda em si. E pós-vendas é vender para quem já comprou. Que é o cliente. Pós-vendas é o departamento de vendas. Não é um departamento só de cuidar do cliente. Ele cuida do cliente. Lógico. Mas ele também vende ao longo desse cuidado. E é no pós-vendas que você vai ter a maior lucratividade e provavelmente a maior receita. Porque o departamento de vendas pode vender para 10 pessoas por mês. No décimo mês, o pós-vendas tem 100 pessoas para vender e vendas continua tendo 10 pessoas por mês. Ou seja, o pós-vendas tem uma lucratividade maior e tem uma possibilidade de receita muito maior também. Então, trate os seus clientes como investidores. Porque é ele que vai realmente alavancar as vendas e a receita e o lucro. Ou seja, o caixa da sua empresa. Guarda isso. Escreve aqui embaixo se você trata os seus clientes como investidor e o que você poderia fazer. Que outros produtos você poderia vender para que você aumente o caixa da sua empresa no pós-venda e não só em vendas. Vai lá. Até o próximo vídeo.